Olá, meus parceiros e parceiras aí do canal do Davinho, vamos aí aos palpites do dia 16 de outubro de 2024, amanhã que é dia do leão, amanhã é dia do macaco e também o dia da borboleta. Então tá aí o leão aí com a 7163 e como amanhã é federal, né? Então tá aí a 402 do avestruz e a 985 do tigrão. Tá aí, ó, já é um ternácio, né? Tigre, avestruz e leão. Amanhã as duplas são leão e borboleta, leão e macaco, borboleta e macaco e tigre e avestruz. Amanhã as dezenas dominando 1661, 1166. Os bichos do dia, leão, macaco, borboleta, cavalo e burro. Tá aí 3 milhas boas pra joguinha invertida. E tá aí alguns centenas. São 814 aí da borboleta, tá vendo? Vou nessa cabritinha aqui, é tudo dois. Vamos ver se a gente dá um talinho aí na corretor. E no gato aí também com 55. Vamos ver. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, leão, borboleta, macaco, tigre e avestruz. E agora eu vou, ó, 7163 do leão, 5814 da borboleta, 7402 do avestruz, 3985 do tigre, 422 da cabra. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!